e hoje vocês vão aprender a rematear áreas do GTA San Andreas vou mostrar primeiro método simples nesse vídeo beleza vocês vão pegar o modelo que você quer tá eu vou é direto aqui no assunto abrir seu GTA 3 exportou eu vou pegar a textura eu já tenho aqui um local para poder te pegar ela eu vou pegar a parte dela após ser exportado eu vou aqui no desenho a moda e vamos lá na rua abrir ela beleza ok o que que eu vou fazer eu quero trocar a textura dessa rua vamos clicar aqui para deixar já selecionado o local vocês vão clicar na bolinha adicionar textura lógico que eu já fiz todas as texturas então eu só vou adicionar não vou ensinar ninguém fazer textura aí é com vocês vocês vão pegar atd após você ter pegado todas as texturas que você quer usar você já vai começar a mapear a colocar ela no mapa no caso aqui eu vou adicionar um local para não alterar em outro em outro né então o que 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 você faz eu não caso aqui eu quero deixar essa parada mais BR então bora lá deixa eu pegar aqui select não vai dar então vamos selecionar simplesmente vocês vão tirar a solução propriedades virem aqui e selecionar a textura que vocês querem agora é aqui é uma coisa você seleciona em alguns lugar eu uso simples porque tem lugar que tem que ser embaixo para não pegar a textura de de outro lugar eu prefiro não usar tipo não usar no caso quadrado se não ia ser bem mais rápido eu vou usar esse aqui eu já memorizei praticamente o nome tudo basicamente é isso aí que você tem que fazer tipo você pega você fez a textura você seleciona ela no lugar dela você vai começar a colocar você vai colocar o que você quer só isso não tem segredo e tá aí a rua mais um editado prontinho para ser usado só tem que corrigir o negócio aqui que eu não percebi preste atenção mas é isso aí vou corrigir lá tá aí mais um pedaço já realizado bom é isso fui bom é isso aí bom é isso aí